E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rabundo, estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal E o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito da hora, mas antes de tudo eu já quero pedir para você deixar o like Deixa o like aí no vídeo, que o like é muito importante, Rabundinho Beleza pessoal, eu quero pedir também pessoal do fundo do meu coração, quero pedir para vocês deixarem Rabundo, aí nos comentários, sugestões de vídeos para mim fazer Deixa aí qualquer assunto que você queira, Rabundo, que eu fale aqui no canal, que eu posso falar Eu posso fazer o vídeo que você quiser, beleza pessoal? Me segue no meu Instagram também, Rabundinho, que vai estar aí na descrição, beleza? E vamos para o vídeo O vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para o canal, Rabundo, um Tente Não Rir Tente Não Rir é um vídeo, Rabundo, que muita gente aí faz Eu sou uma pessoa, Rabundo, que é muito difícil de eu rir, né? É muito difícil, olhando esses vídeos assim, é muito difícil de eu rir Bom pessoal, Rabundo, sem enrolação aqui, Rabundo, vamos botar aqui em tela cheia já E vamos olhar o vídeo Eu peguei o vídeo do canal desse cara, o senhor Carlinhos, Rabundo Tem que dar os créditos para ele, Rabundinho Beleza pessoal, e se você é novo aqui pessoal, Rabundo Eu tenho síndrome de Tourette Se você é novo aqui pessoal, Rabundo Eu tenho síndrome de Tourette, por isso que eu fico fazendo Rabundinho Essas coisas estranhas, beleza? Rabundo, tamo junto pessoal Vamos assistir o vídeo aqui em 3, 2, 1 e foi Vamos lá Uma mosca, ó meu Deus, Rabundinho Uma mosquinha, vai morrer mamando Nossa, me assustei muito Rabundinho, meu Deus Que susto, cachorro, nossa Sustos aonde, mano? Rabundinho Carai, se alguém morava nessa casa Rabundinho, se era minha casa, eu não sei o que eu faço Caraca Ah, eu quero, Rabundo, mostrar pra vocês o meu novo headset Rabundo Headset que eu ganhei, meu headset gamer Quem me patrocinou com ele foi o Julinho Rabundo Da hamburgueria na Brasaburger, me patrocinou Rabundo Com esse headset, muito lindo meu headset Muito obrigado ao Julinho Tamo junto, vamos voltar o vídeo aqui Ó um gato Vai roubar minha alma, mentira Oh Satanás Ah, o gatinho, gato é muito fofo, caralho Propaganda, muito obrigado Ah, ae, eu volto Ah, cachorinho Morre o dedo dela, morre, morre Ah, queria que eu mordesse o dedo Satanás Ah Ah, o gatinho, gato é muito fofo, caralho Ah Satanás Corre Ah, o cachorro Que é o dedo dela Ah Caiu, mano Eu caí uma vez Da esquerda Rabundo, meu pé criou uma bola do lado Mano, inchou, inchou, inchou Meu Deus, vocês não tem noção Caralho, acertou o pegamento Opa Iiii Vamos lá Iiii 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 Nossa senhora Iiii 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 Tu tá ficando doido Iiii Tu tá ficando doido Ramundo, rola que te liga Iiii 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 é um baiano e eu vi ali na camaraia ah macaco negão macaco calma ai pobrezinho o macaco maco o maco olha o propaganda de novo ai 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 entendi entendi isso o gatinho caiu é um gato aquilo ali tem mais nada o gato que isso vei uma cobra meu deus oh helipot o helipot um 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 m um 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 Chora só de olhar, mas eu acho que isso é impossível Pra mim, Ramundo, então eu vou indo nessa Muito obrigado, Rabundinho, a todos que assistiram até aqui Já se inscreve no canal Ramundo, ativa o sininho das notificações Senta o dedo no like e vamos nessa Tamo junto, pessoal, amo vocês demais Me mandem sugestão, Ramundo De vídeo também que eu vou estar lendo todos os comentários, beleza? Tamo junto